Em Tapes, a loja por pouco é compra certa para sua família. Roupas masculinas, femininas e toda linha infantil. Além do que há de melhor para você e sua casa. Venha conhecer nossa loja em Tapes, na Avenida Cisbrasil 552, no centro da cidade. Loja por pouco, é simples ser feliz. Um menor e um homem foram conduzidos à Polícia Civil na tarde de quarta-feira, 22 de novembro, após terem apresentados como suspeitos de uma tentativa de abjeato. Proprietários de uma fazenda informaram ao pelotão da Brigada Militar que dois suspeitos, um com blusa vermelha e outro com blusa cinza, fugiram do local. A Brigada Militar foi acionada após denúncia anônima, informando que um dos suspeitos estava em uma boate próximo ao Poço de Molas, na BR-116, em Tapes, sendo preso pela guarnição de Sentinel do Sul, com apoio dos policiais militares do município. O nome dos indivíduos envolvidos na ação não foram divulgados. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Camacuã, que seguirá investigando o caso.